Galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como enviar uma mensagem pra uma pessoa que te bloqueou no WhatsApp. A gente vai ver isso nesse vídeo, mas pra saber se essa pessoa realmente te bloqueou, tem um vídeo na descrição aí abaixo, nos comentários, vou deixar também nos cards aqui acima, pra você assistir e descobrir se realmente essa pessoa te bloqueou. Talvez ela não tá te respondendo porque perdeu a conta, porque teve o celular roubado ou algo do tipo. Então, descubra primeiro se essa pessoa realmente te bloqueou assistindo esse vídeo aí, e em seguida retorne aqui e veja como enviar uma mensagem pra essa pessoa mesmo estando bloqueada. Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações. Então pra fazer isso, pessoal, a gente vai simplesmente criar uma nova conta do WhatsApp, só que sem precisar de chip, você não vai precisar de comprar outro chip pra abrir outra conta do WhatsApp. A gente vai gerar um número e criar uma outra conta do WhatsApp. Você não vai precisar nem mexer nessa conta sua atual, não vai precisar utilizar a sua conta do WhatsApp. A gente vai abrir uma outra conta e entrar em contato com essa pessoa através dessa outra conta, e pedindo pra que desbloqueie a sua conta ou falar o que você quiser, mandar uma mensagem pra essa pessoa. E você vai baixar o aplicativo do WhatsApp aí, uma versão modificada, pra gente conseguir instalar e utilizar aí juntamente com o WhatsApp normal, pra que você não precise desinstalar o seu WhatsApp. Pra baixar essa versão aí do WhatsApp, que a gente vai utilizar, tem o link também abaixo do vídeo. Vamos agora fazer a instalação. Pra você conseguir instalar o aplicativo que não é baixado na Play Store, você precisa ativar as fontes desconhecidas. Lá em configurações, segurança, ative as fontes desconhecidas. Em seguida, vai clicar em instalar. Vamos clicar aqui em abrir. Vamos clicar em concordar e continuar. Continuar novamente. Vamos dar as permissões pro aplicativo. Quando você abre a primeira vez esse aplicativo, às vezes pode ter uma versão mais nova. Se tiver, ele vai pedir pra você baixar. Ele não vai abrir aqui se você não baixar. Então você vai clicar em baixar. Vai ser direcionado lá pro site deles, dessa versão do WhatsApp. E lá tem um link pra você baixar a versão mais recente, pra você conseguir utilizar. Então, você precisa aqui de um número pra ativar a sua conta. Se você tiver um chip aí que você não usa, mas que tá funcionando ainda, você pode criar a sua conta com esse número. Se você não tem, não precisa comprar o chip. Você vai utilizar o aplicativo aí Second Line. O link pra baixar na descrição do vídeo aí abaixo. Eu utilizei por bastante tempo o aplicativo GrooveP. Porém, a maioria dos números já estão sendo utilizados no WhatsApp aí. Não estão disponíveis. Então, vamos utilizar nesse vídeo o aplicativo Second Line. Vamos abrir ele aqui. Criamos uma nova conta. Vamos inserir um e-mail aqui. Colocar uma senha e clicar em Create Account. Ok, vamos clicar em Setup. Permitir aqui, dar algumas permissões pro aplicativo. Não usar a melhor atualização. Vamos inserir aqui um código diário disponível nos Estados Unidos. Vamos colocar aqui o código 302. Em seguida, vamos clicar em Continuar. E temos vários números aqui. É free. Você pode tentar outros códigos diários, pessoal. Você pode clicar aqui em Change, Área Code e tentar outros códigos aí. Em seguida, você não vai clicar em Continue. Primeiramente, você vai inserir um desses números aqui na sua conta lá do WhatsApp. Verificar se está disponível o número. Se tiver, você clica em Continue. Do contrário, você vem e seleciona outro número e vai tentando. O número que você conseguir aqui passar lá no WhatsApp, você vai selecionar aqui e clicar em Continuar. Vamos aguardar aqui a contagem regressiva, porque ele vai alterar, vai atualizar os números aqui. E a gente não vai conseguir a tempo. Então, vamos aguardar aqui essa contagem regressiva. Colocamos aqui o código do país número 1, que é dos Estados Unidos. 312 é o código diário. 316, 24, 67. 316, 24, 67. É claro que você vai tentar outro número. Não vai colocar o mesmo número que eu. Ok, esse número já passou. Então, vamos retornar aqui. E vamos selecionar esse número mesmo. Pena que já atualizou, pessoal. Vamos verificar aqui. 316, 24, 67. Infelizmente, o número já foi atualizado, pessoal. Vamos ter que aguardar novamente aqui a contagem regressiva. E verificar se esse número vai retornar aqui para a gente. Ou a gente pode tentar outros números. Como a gente não conseguiu, pessoal, aqui é assim que a gente retorna para cá, a lista é atualizada. A gente não consegue o mesmo número. Se isso acontecer, vamos selecionar, vamos no chute aqui, vamos selecionar uma das opções e vamos ficar em continue. Verificar se essa opção vai estar disponível para a gente no WhatsApp. Não conseguindo, infelizmente, a gente vai precisar criar outra conta, pessoal. Então, vamos lá. 302, 648, 4365. 648, 4365. Vamos ver se está disponível. Ok, está disponível. Então, vamos dar um ok aqui. E vamos aguardar o SMS, pessoal, aqui dentro do aplicativo do Seco Online. Ele vai receber uma mensagem aqui dentro para a gente verificar a nossa conta do WhatsApp. Caso você não consiga receber a mensagem, pessoal, assim que disponível aqui a opção de ligar aqui no WhatsApp, assim que concluir, a gente pode clicar em Me Ligue. Ele vai ligar e passar para a gente o código aí. Então, eu vou clicar aqui em Me Ligue e vou conseguir receber a chamada no aplicativo e pegar o código de verificação. Então, vamos lá. Eu vou clicar em Me Ligue. Em seguida, vamos retornar aqui no WhatsApp e inserir o código que a gente acabou de receber através da ligação aí no Seco Online. Então, vamos lá. E já temos aqui o número verificado, pessoal. Você vai colocar outro nome aí, para que a pessoa não saiba que é você mesmo que está tentando. Pode inventar e colocar outro nome aí. Vou colocar o nome do nosso canal. Fica em Avançar. Ok. E eu já tenho aqui, pessoal, minha nova conta do WhatsApp. Eu posso enviar mensagem para as pessoas que me bloquearam no WhatsApp anterior e falar aí o que você deseja. Então, essa é a dica de hoje. Lembrando aqui o link para baixar esse aplicativo, está na descrição do vídeo, logo abaixo. Eu utilizava o GroveP, como falei para vocês, mas eu recomendo o Seco Online. Ele tem mais opções de número. Então, use o Seco Online, como você viu aí, funcionou. E você vai conseguir também criar sua conta aí do WhatsApp, sua nova conta, sem precisar de comprar chips aí para você criar sua conta. Então, se gostou, deixa o like aí no vídeo. Comenta aí abaixo se tiver alguma dúvida, se deu algum problema. Fala para a gente aí também nos comentários. E se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço. Até mais. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri